A última semana de outubro está sendo marcada por tempo instável em grande parte do Brasil. Fortes temporais vêm deixando cidades do sudeste e do centro-oeste em alerta. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. O que está provocando esse tempo assim? Marco, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, para você também. Lembra daquele ciclone da semana passada? Sim, ainda. Pois é, ele já foi embora, não influencia o tempo, só que ele deixou uma frente fria que está praticamente assim, parada ali na altura do Espírito Santo, está influenciando o tempo aí. A frente fria deixa o tempo assim, bem estável, com formação de nuvens de chuva e até diminuindo um pouquinho as temperaturas. Geralmente, a frente fria, ela é passageira, avança rápido de uma região para outra. Só que dessa vez, ela estacionou. Vamos ver aqui comigo nas imagens de satélite de um pouquinho mais cedo. Veja, todas essas nuvens que a gente vê aqui nessa área, mais ou menos na altura do Espírito Santo. O que aconteceu? É que pode ter, o que aconteceu é que por ter parado aqui, estacionado nessa região, ele acabou criando então um corredor de umidade que praticamente atravessa o país de ponta a ponta, avançando aqui desde o sudeste, passando pelo centro-oeste, chegando inclusive até algumas regiões, algumas áreas ali do norte do país também. Por isso, o tempo tem ficado bem estável e até com algumas chuvas intensas nessa semana. Só para a gente ter uma noção, essa aqui são as cidades em que choveu muito nesses últimos três dias, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Volumes bem expressivos, principalmente aqui, Sete Lagoas, Uberaba, Belo Horizonte e também em Vitória. Chuva mais ou menos aqui de 50 milímetros. Aqui, o Uberaba, quase 100 milímetros é muita água para tão pouco tempo. O que é preocupante é que essa chuva tão volumosa, ela deve continuar ainda. Então, tem risco de temporais em toda essa área que a gente vê aqui em amarelo e laranja também, essa região que praticamente cruza o país. Atenção especial para o Espírito Santo e também para algumas áreas de Minas Gerais, como o Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. O Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, o Semadem, coloca essas áreas com risco moderado para lagamentos e também para deslizamentos de terra. E entre as capitais com os maiores volumes de chuva, são essas aqui que a gente vê no telão. Em Vitória, essa chuva pode vir ainda pela manhã. Estão sendo esperados cerca de 35 milímetros de chuva acumulada ao longo dessa quarta-feira e a temperatura fica variando aqui dos 21 até os 26 graus. Em Brasília e em Cuiabá, pode chover ali no meio da tarde. Brasília com o máximo previsto de 26 graus e Cuiabá esquenta bastante, indo amanhã aos 38. E o que é importante a gente lembrar, né? Essa semana ela deve ser bem chuvosa no centro-oeste do país até sexta-feira, Márcio. Então, todo o alerta para essa chuva volumosa e para os possíveis transtornos que podem causar também até lá. É importante o recado. Aqui em São Paulo, e para quem não é de São Paulo, é importante dividir com vocês. O tempo está muito instável por aqui, parece que chove, mas não chove. E a temperatura está amena para frio de vez em quando, né? Especialmente de manhã. O que está acontecendo e se vai continuar assim? Dá até para colocar um casaquinho de manhã, né? É verdade. Pois é. A gente ainda vai ter, sim, uma semana bem instável, Márcio, nesses próximos dias, aí com essas temperaturas bem amenas. Amanhã sobe um pouquinho ainda, mas chover, não chove, tá? Não vai chover. O que acontece, gente, é que tem bastante umidade vinda do oceano e tem deixado o tempo, assim, bem, bem instável. Inclusive com essas temperaturas que a gente acabou de falar, assim, mais amenas, né? Bom, a partir de amanhã, então, volta a esquentar um pouquinho mais, mas não chega a ser aquele calorão. Nos próximos dias, as temperaturas vão variando, ó, de 24, 25, 26 graus. Não tem previsão de chuva, pelo menos até sábado. Mas o que é importante a gente lembrar? Estamos na primavera, uma estação que é bem estável. Então, pode ser que uma pancada ou outra caia, ou até mesmo uma leve garoa em alguns pontos da cidade. Essa mesma condição está sendo prevista também para as cidades que ficam perto do litoral, entre o Paraná e também o norte do Rio Grande do Sul. Cidades como Curitiba, Joinville, Florianópolis, Laguna e Torres podem ter uma chuva passageira ao longo do dia. Essa mesma coisa, essa mesma situação também pode ser observada no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. E nessas duas capitais, as temperaturas máximas ficam variando ali entre 27 e 28 graus de máxima amanhã. Agora, não chove e fica bem quente em Porto Velho, que amanhã pode ir aos 35 graus. Manaus com máxima prevista amanhã de 37. Teresina esquentando bastante, indo até os 38 graus de máxima. E Boa Vista, veja, beirando aqui os 40 graus. Nessas cidades aqui, a gente chama a atenção para a questão da umidade relativa do ar, que fica bem baixa. Veja, na casa aqui, dos 20%. E aí, o que é importante lembrar? Que o ideal para a nossa saúde é que essa umidade fique ali acima dos 60%. Então, fica o alerta para muita hidratação. Marcio Gomes, outubro chegando ao fim. E o que é bacana a gente ressaltar esse mês? Choveu, e choveu bastante em lugares que estavam bastante difíceis, com muita seca. Nesses próximos dias, a gente vai trazer um balanço do que foi isso. Mas já dá para adiantar que o mês de novembro também vai ser ainda mais chuvoso. Excelente notícia. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Uma boa noite.